No último domingo, gente, no último título de capitalização do MS da Sorte, foi sorteado um apartamento e um carro zero quilômetro para uma moradora aqui de Três Lagoas. O prêmio saiu para uma Três Lagoense. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espínola. Essa é a Lenir Barbosa da Silva, professora Três Lagoense, ganhou sozinha um apartamento com um carro zero quilômetro no sorteio de um título de capitalização. Este sorteio aconteceu no último domingo e, mesmo assim, ela ainda vive a adrenalina de ter sido contemplada com o prêmio. Olha, a princípio, você não acredita, né? Mas depois que a ficha cai, é muito boa mesmo, sabe? Eu acreditei mesmo que eu poderia ganhar e faz pouquinho tempo que eu estou comprando, não faz tanto tempo, não. A Lenir comprou apenas uma cartela e a sorte sorriu para a mulher. Sorte, o palavra que pode mudar a vida das pessoas. No dicionário, sorte é definido como força invencível a que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida, destino, fado. E para ter sorte, é preciso ser supersticioso? Vamos tirar essa dúvida nas ruas de Três Lagoas. O senhor acredita em sorte e como é que faz para ter sorte? Cara, eu acredito na sorte. Agora, como que faz para ter ela aí? É complicado, né? Vale um pouco de superstição? Eu acho que sim, viu? Acho que vale um pouquinho, sim. Como é que faz para ter sorte? Ah, não sei dizer. Eu não acredito muito. O senhor acredita em sorte? Faz é... Acontece, hein? Isso acontece. Se você não arriscar, você tem que estar no meio, né? Como é que faz para ter sorte? Ah, você tem que participar. Vale um pouco de superstição nessa hora? Não, não. Não sei não. Na hora que tiver que vir, vem, né? Porque é do homem, o bicho não come. Já que estou falando de sorte e superstição, vou garantir a minha cartela, por isso foi aqui neste ponto de venda que saiu o prêmio maior para Três Lagoas. E foi neste ponto de venda, no centro de Três Lagoas, que a Leny comprou a cartela premiada. Mas ela garante, é preciso ter fé. Olha, na minha opinião, foi... é fé, sabe? É. Porque dos últimos acontecimentos que eu vi, bastante gente ganhando aqui em Três Lagoas, e aí me veio a cabeça de comprar uma por semana, né? Somente uma. Se você ganhar, só com uma mesmo. Não precisa comprar. Eu acho que é fé que a pessoa tem que ter. Para a distribuidora do título em Três Lagoas, essa boa fase mostra que nossa cidade realmente é de sorte. E com isso, mais pessoas estão comprando. A Bianca ressalta que ao adquirir o título, você acaba ajudando o Hospital do Câncer de Campo Grande. É, agora sim, tem saído o carro, saiu metade da casa, agora saiu o apartamento com o carro. Então, com isso, o pessoal está vendo a credibilidade que é, passa a acreditar onde as vendas aumentam e a probabilidade de sair prêmio na cidade aumenta. Isso é muito bom, né? É bom para a cidade e para o Hospital do Amor também. E se você ainda não acredita na sorte, a Lenir deixa um recado de otimismo. Além da gente ajudar o hospital, né? Que é uma boa ação que vocês estão, né? Além de você doar, você está divertindo também, que é um divertimento no domingo, né? Com a família, que eu sempre diverti com a minha irmã, eu e ela jogando, comprando a cartela. E a gente tem que acreditar nos seus sonhos, né? É uma sensação muito boa e acreditar. Tchau! Tchau!